O número de cabeças de gado nas explorações agrícolas da Roménia tem vindo a diminuir todos os anos. Mas a partir do outono, a redução pode chegar aos 30%. Nesta quinta em Slatioara, no condado de Olt, os custos de produção dispararam. Neste momento, alimentar os animais custa cerca de mil euros por mês. Os alimentos são mais caros e mais difíceis de encontrar. Os criadores vendem os animais aos matadouros porque não têm comida para lhes dar. As dificuldades são sentidas em todos os condados romenos afetados pela seca. As perdas no número de animais projetadas a longo prazo são já visíveis. De 7 milhões de vacas, o país passou para apenas um milhão. Uma situação que traz impacto no bolso dos consumidores. Do milhão de bovinos que restam na Roménia, perto de 300 mil são vacas leiteiras. Os criadores de gado dizem que, uma vez encerrada uma exploração, é difícil voltar a pola em funcionamento. A pressão sobre os matadouros vai aumentar no outono. Nessa altura, os agricultores poderão vender os animais pelos quais receberam subsídios do Ministério da Agricultura. Na Roménia, o governo compensou os agricultores pelos mais de 2 milhões de hectares de terras agrícolas que, de acordo com as estimativas, foram danificados pela seca. Ainda assim, continuam a ouvir-se muitas queixas no setor agrícola do país.